Uma das minhas expectativas, eu estou acostumado a ganhar, algumas pré-olímpicas já ganhei todas as regatas, mas só com os brasileiros. Aqui a gente tem um campeonato com nível internacional, tem o Nimrod de Israel que fez pódio nos últimos três mundiais. Talvez o único atleta que tenha conseguido essa façanha ultimamente. O Ivan Pastor já foi líder do ranking, é um espanhol muito forte que sempre treina aqui comigo. Tem o mexicano Davi Amier, que foi bronze nos últimos dois Pan-Americanos. E tivemos regatas com praticamente todas as condições, regatas de vento forte, médio, fraco e muito fraco. E realmente fiquei, assim, não digo surpreso porque não é nada impossível. Eu estou sempre ali entre os dez do mundo junto com eles, mas fiquei muito satisfeito, estou muito satisfeito com o meu desempenho.